Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui no canal é o nosso canal, e estamos aqui com mais um vídeo de desastres militares E o primeiro vídeo que eu esqueci de todo Oi, seu nome é de Mino São de Mino E o Mino Dá um minuto para esse aqui Ah, desculpa, e desculpa Se não está aparecendo o vídeo aqui Se vocês fazem o mesmo que eu deixei aqui no canal É muito difícil, desculpa Desculpa Meu parê Se não me engano, eu acho que não é o meu É o meu É o meu É o meu É o seu É o seu É o meu É o meu Coitado É o meu 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 O meu É o meu Esses caras aí roubaram com esse balão Tomara que não seja furacão, nem tenha medo Vai ter umas coisas Alagamento vai dar balão Morre pessoal Tchau Turo Morre Ah pessoal, se vocês querem mais vídeos de Roblox Deixa um like nesse vídeo E pessoal Deixa muito contigo Pelo Tornado Sempre que eu ia escrevendo tudo isso Tornado E o meu tem onde que eu tava subindo Mas o maior fato de subir é o Tornado Mas os blocos ficam voando pra Tornado Bora aqui Ah pessoal Tem qualquer coisa que aparecer por aqui Eu vou mandar um saldo 40 Robux Robux Saudade Robux Eu tinha um balãozinho aqui Primeira vez que eu joguei Robux Eu ganho Robux Dezoito 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 Não, tô brincando Que é outro canal Que é outro canal Vai ser o Everson Games E eu vou pegar um PC Vocês vou mandar vídeo Vou mandar vídeo Vou mandar vídeo Vou mandar vídeo Hark Vou mandar vídeo De tudo De tudo De tudo De tudo De tudo De tudo De qualquer coisa pessoal Vocês mandam uns jogos aí Para mim fazer Estou pensando em fazer Os jogos da galera Vocês mandam os jogos Tem jogos Que eu faço Que eu faço E depois eu soco Ai Queria mandar Um Um salto Um bisqueiro E Vitor Vitor Não sei de que Vou ficar de baixo Não Vou ficar em cima Ai 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 Sobe 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 Sou Sobe 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 Eu não vou ficar lá agora. Pessoal, se você não gostar, Pessoal, se você não gostar desse vídeo, deixe um like, não, sabe como está linda, porque você não compartilha com o vídeo.